E aí pessoal, beleza? Como é que foram aí na rodada? Foram bem? Meu time foi um desastre e 43 pontos. Não tem nem o que comentar. As apostas deram errado e também o fato do Paulo Bento não ter escalado o Willian como titular e nem o Bruno Rodrigo. Comprometeu demais nossa pontuação. Então, sem mais delongas, bora ver nossa liga aqui. E bora recuperar também nessa rodada, porque ficou feio pra gente aí. 43 pontos não é uma pontuação que eu tô acostumado a fazer. Então, bora recuperar isso aí. Bom, pra quem não conhece nossa liga aqui, Pensão de Cavalo, tem 703 participantes. Beleza? E tá crescendo cada dia mais e tá ficando mais disputado aqui. Nosso top 5 aqui, ó. Conta com os Louca FC do Renan Bester, o líder aí. 865 pontos. Seguido por Farolete FC do Lucas Hitch, 831. Pelas Sarai FC do Leandro, 814. Rubro Negro Vapo do Felipe Costa, 813. E o Rascão Esconde do Fabiano Teixeira aqui. 809 pontos. Pessoal tá mandando super bem. Eu tô muito mal. Tô lá atrás, nem 700 pontos eu fiz ainda. Agora vamos ver da rodada aqui, hein? Que foi o Mito. O CR Questinho do Thiagão aí, 81 pontos, tá? Só pra tu ver como a rodada foi difícil. 80 pontos. O melhor pontuador fez 80 pontos. Então, complicou essa rodada aí pra gente. Então, bora pra escalação. Bom, pessoal. Essa rodada, como o grande favorito, é o Grêmio contra o Figueirense aqui. Eu acho que é o melhor jogo aí pra gente. O Grêmio tá embalado aí. Já de novo conseguiu embalar no campeonato. Venceu o Santos em casa e depois um Grenal fora de casa contra o Inter. Então, o Grêmio venceu dois adversários aí bem difíceis. Então, ganhou muita moral pra esse jogo. Agora joga em casa. Tá ali meio que perto da liderança e vai querer colar nos líderes, beleza? Então, o Grêmio vai pra cima nesse jogo. E é um grande jogo pra gente apostar. Apostar aqui também o jogo de São Paulo contra o América. O América aí, ó. Vem de quatro derrotas seguidas. É um time muito fraquinho. É a lanterna do campeonato. Apesar de São Paulo aí poupado, né? Eu acho que vai poupar todos os seus jogadores. Eu acho que menos o goleiro. Então, não sei se seria uma boa empesa no São Paulo, mas um ou outro jogador, principalmente no ataque ali, é uma boa pedida também. Bom, é... Deixa eu ver se tem mais algum jogo pra gente citar aqui. Acho Vitória contra o Fluminense um bom jogo. Vitória, ó, vem bem. Faz quatro jogos que não perde. Fez um jogão aí contra o Cruzeiro. Mesmo com a menos, consegui empatar. Então, Vitória contra o Fluminense é uma boa opção também. E também vou citar aqui Inter contra o Santa Cruz. Apesar do Inter jogar fora o Santa Cruz, ó, cinco derrotas seguidas. E o Inter também não vence faz muito tempo. Então, o Inter vai ter que ir pra cima aí nesse jogo. É uma boa opção também apostar no Inter. Então, bora pra escalação, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como vocês já sabem, eu falo minha escalação e a lista com outras opções é sempre no final do vídeo. Então, vamos lá. Com o goleiro, Vanderlei, do Santos. É um grande goleiro, ó. Tem uma média, acho que a melhor média de goleiro. 5.62. Se tu ver aqui, ó. Ele é um cara que sempre positiva. Olha isso. Mesmo tomando gols, ele consegue positivar. Já fez 23 defesas difíceis no campeonato. Vai pegar um Palmeiras aí, que vai vir desfalcado. Palmeiras perdeu. Gabriel Jesus por suspensão. Perdeu Roger Guedes por suspensão. Talvez, eu acho que Moisés não jogue. Ele sentiu também lesão muscular. Não sei se a gravidade, se ele vai pro jogo ou não. Mas o Vanderlei tem tudo pra ser exigido nesse jogo aí. Mesmo o Palmeiras com desfalque vai pra cima. O que vai gerar muitas defesas difíceis aí pro Vanderlei. Eu gosto muito do Vanderlei. É um grande goleiro. É um ótimo goleiro. Tá em grande fase. Então, tem tudo pra ir bem na rodada. Como... Primeiro lateral aqui. Marcelo Oliveira do Grêmio. Como eu já disse, o Grêmio é o grande favorito da rodada. Eu gosto muito do Marcelo Oliveira. Pode ver aí, ele tem uma média muito boa. 5.13. Prefiro ele do que o Edilson. O Edilson faz muitas faltas. O Marcelo Oliveira é um cara que faz muita pouca falta. 14 faltas cometidas. É uma média aí de... 1 falta por jogo, no máximo. Então, é muito bom. Já roubou 12 bolas, já fez gol. Mas, ó, tem pontuações muito boas no Cartola aí. Então, tem tudo pra ir bem nessa rodada. Como segundo lateral, o Willian. Do Internacional. Eu já ia com ele na última rodada. Eu falei que mesmo ele perdendo no SG, ele iria bem. Até que foi. 4,7 pontos. Então, a média legal aí também pra lateral. E dessa vez, não vai ser diferente. Agora sim, eu vou apostar no Willian. E não vou mudar dessa vez. E... Pega um Santa aí, que vem muito mal no campeonato. Não sei se leva gols. Eu acho que até... Pode até sair com o SG. O Santa tá muito mal aí. Mas, jogando em casa, o Santa é bem fortinho. Até vai mais pra cima. Então, pode ser que até leve gol. Mas, o Willian vai bem, mesmo levando gols. E uma coisa que eu analisei muito do Santa Cruz. É que ele cede muita roubada de bola. Nos seus jogos. Então, o Willian vai conseguir fazer várias roubadas de bola. É um cara que auxilia muito no ataque. Então, o Inter precisa vencer. Quem sabe até assistência ao gol do Willian aí no jogo. É um cara que joga muito bem. Com o primeiro zagueiro, o Fred aí do... Do Grêmio. O Grêmio aí, como o jogo mais fácil. Eu acredito que saiu com o SG contra o Figueirense. O Fred é um cara que bate falta muito bem. Sobe a área ali pra cabeceio. Então, já tá na hora de mais um golzinho dele. Ele já fez gol nesse campeonato. Já tem um gol. Então, tá na hora de marcar mais um. Como o segundo zagueiro, o Juninho, do Curitiba. Curitiba pega o Botafogo aí. Um jogo bem pegado. Curitiba precisa vencer. Joga em casa. O Juninho aí faz tempo que ele não dá uma metade. As últimas duas pontuações dele foram um pouco baixas. Mesmo mantendo SG. Mas essa ele tem tudo pra ir bem na rodada. Eu acho que ele é uma grande opção. E eu vou dar uma apostada aí no Juninho. Quem sabe um golzinho de cabeça. Mas principalmente roubada de bola. Botafogo é um time que melhorou demais sua ofensividade. Vai pra cima. Não tá nem aí se vai jogar fora ou não. Contra o Galo foi assim. Foi pra cima. Fez gols. Então, o Juninho vai ter muita jogada ali pra ele tentar roubar bolas. Com o primeiro meia, Juan. Essa é mais uma aposta minha aí. Juan não vem pontuando tão bem que nem no começo, né? Então, não tá pontuando tão bem. Mas tem tudo pra ir bem nesse jogo. Porque pega um Botafogo aí. O Curitiba precisando vencer. Joga no Couto Pereira, onde é muito forte. Creio que esse jogo irá sair muitos gols. É muito parecido contra o jogo Curitiba Esporte. Quando o Juan mitou. Porque o Botafogo, ele é um time que... Depois que o Camilo chegou e alguns reforços chegaram. É um time que é... É muito ofensivo. Então, vai ceder muito espaço lá atrás. E tem tudo pra ser um jogo de muitos gols. E o Juan, com certeza, vai participar de algum deles. Beleza? Como segundo meio. Vai ser um volante aí. O William Arão. É um cara que tá muito bem no Espartola. 5.71 de média. Olha as últimas pontuações dele. 8.3, 8.10, 9, 9. O cara é regular. Não tem o que se discutir. É regular. Vai pegar um jogo difícil, bem pegado. O jogo pegado é muito bom pra volante. Porque tem muita roubada de bola. O Galo vai... Vai dificultar muito as coisas pro Flamengo. E o William Arão é um cara que só tem um cartão no campeonato. Só cometeu 14 faltas. Tem dois gols, duas assistências e 35 roubadas de bola. Não preciso falar mais nada. Então, terceiro meia. Juliano, do Grêmio. Esse é unanimidade. Então, tem que ter no time. É um cara que foi mal aí na última. Mas ele sempre faz boas pontuações aí. Tem pontuações altíssimas. 15, 10, 16. É um cara que costuma fazer boas pontuações. Fazer gols. Participar muito do ataque da equipe. E como o Grêmio vai pra cima nesse jogo, o Juliano pode ser uma grande opção. Como primeiro atacante. É uma outra aposta minha, hein. Esse time tá cheio de apostas aí. Tem umas três apostas pra rodada. Marinho, do Vitória. Tá jogando muita bola. Fez um jogo muito bom contra o Cruzeiro. Chamou a responsabilidade. Viu o Vitória em desvantagem. Foi pra cima. Tem uma média muito boa. 6,80. Uma das médias mais altas aí do ataque. É um cara que pontua muito bem. Vai jogar no Barradão. A defesa do Flu. Apesar de eu não vir tomando muitos gols aí. A defesa do Flu não é aquela defesa confiável. Então. E o Flu fez um jogo muito ruim contra o Curitiba. Muito ruim mesmo. O time do Fluminense. É um time que tá bem limitado aí. Então. O Vitória tem tudo pra vencer esse jogo. E ir pra cima do Fluminense. O Marinho aí é uma grande opção. Também vou citar Kiesa aí. Mas eu vou preferir o Marinho. Porque ele é um cara que pontua. Mesmo sem fazer gols. Como segundo atacante. Lula. Unanimidade. Também tem que ter no meu time. Eu deixei ele descanteio nessa última rodada aí. Ele não vem tão bem. Fez 2,5 só. Já faz tempo que ele não pontua bem. Faz 4 rodadas. Mas tá na hora dele desencantar de novo. Então. Já tem 5 gols no campeonato. Uma assistência. Nesse jogo. O Luan. Tem quase certeza que ele vai imitar nesse jogo. E vai recuperar. A sua média aqui. Que caiu um pouco. Mas ele é um grande jogador. Como terceiro atacante. Eduardo Sacha aí. Do Internacional. O Internacional joga fora contra o Santos. O Santos tá tomando muito gol. Muito gol mesmo. Essa zaga não tá se acertando. Tá horrível. E o Inter precisa vencer o jogo. Então vai pra cima. Então o Sacha aí. Por ser oportunista. Também citarei o Vitinho. Como grande opção. Mas como o Sacha joga mais próximo do gol. Ele não comete tantas faltas que nem o Vitinho. E ele costuma roubar bolas. E como eu já disse. O Santa Cruz cede muito a roubada de bola. Então o Eduardo Sacha é uma grande opção aí. Pra fazer gol. Pra roubar bola. E pra sofrer falta. E pra chutar gol também. Então ele vai comprar bem. Eu tenho quase certeza disso. E pra fechar. Técnico do jogo. Mais fácil. Que eu creio que seja mais fácil. Roger Machado. O time tá caríssimo. E 178 cartoletas. Sobrou 6 ainda. Pra quem não tem tanta cartoleta. É só pegar essa base. E ir mesclando aqui. Ah não tem dinheiro pro Marcel Oliveira. Coloca Edilson. Tem dinheiro pro Fred. Coloca o Rafael Thierry. Que ele tá bem baratinho. Muda o Willian aqui. Coloca um lateral mais barato. Esse meio campo tá caro. Tira sei lá o Willian Arão. Coloca outro cara. Então por aí vai pessoal. Não é tão difícil. Deixar esse time barato não. Beleza? Então fechamos assim. Com Vanderlei. Marcel Oliveira. William. Fred. Julinho. Juan. William Arão. Juliano. Maria. Luan. Eduardo Sacha. Roger Machado. Espero que dessa vez. A gente se recupere. Peço desculpas pela qualidade. Ainda tá muito ruim. Mas eu já comprei um celular. Tá pra chegar. E em breve eu vou comprar um microfone. Também pra melhorar o áudio. Então agora vai vir a lista de opções. aí pra vocês. E qualquer coisa. Se tiver alguma alteração. Eu vou ver o que que eu faço. Se eu faço um vídeo novo. De time definitivo. Porque a rodada é só no sábado. Então pode ter bastante alteração aí. Até lá. Então boa sorte pra vocês aí. A gente se vê na próxima. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Obrigado.